Pessoal, tô no começo do vídeo pra lembrar vocês, código amigo tá ativo aí, cara. Utilizando ele, você além de ganhar 35% de bônus no valor depostado, você ainda ganha um brinde de 8 a 50 reais garantido fazendo o formulário da descrição aí, beleza? Lembrando que as entregas estão sendo feitas, tá passando aí no começo dos vídeos sempre. Todo dia eu envio aí 60, 70 skins e pode utilizar quantas vezes quiser e fazer o formulário quantas vezes quiser, beleza? Lembrando a vocês também, todo vídeo tá tendo um código de 3 dólares escondidos, são 60 vídeos, 60 códigos, 180 dólares de graça. É só você tacar o código aqui pra quem quiser utilizar, se achar, né, o primeiro que achar no vídeo. Uns estão muito fáceis, outros estão super difíceis, bem difíceis mesmo, você vai ter que achar em câmera lenta o vídeo pra achar. Pra se deixar um pouquinho difícil, pra todo mundo ter chance de achar, pra o mesmo cara não ficar achando toda hora, né? E os vídeos são todos de modo estreia, beleza? Então corram, aproveitem, utilizem aí o código amigo. Quer mais bônus? Coloca o céssico net no link e ganha até 15% a mais de bônus pra naquela recarga bem top já ser no profit. Ou seja, colocou ali 10 dólares com o código amigo mais o link, além de você ganhar um brinde, uma skinzinha garantida de 8 a 50 reais, você ainda ganha 50%. Colocou 10 dólares, você ganha 15, colocou 1 dólar, você ganha 1,50. É isso, guys, bora pro vídeo. Falei, pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Tô hoje, mais um dia aqui no csgo.net, tô com o Celina. Oi, Celina. E aí, galera? E, guys, tamo em maratona de vídeos aí, cara. E, manos, hoje tamo aqui com 80 dolinho e nosso objetivo hoje aqui é profitar com 80 dolinho, cara. 40 dólar meu, 40 dólar de Celina. A gente vai dar cá os dois. Não é, tipo, uma batalha, mas é só pra ver se a gente consegue fazer pelo menos uns 100 aí. Lembrando, csgo.net, código amigo, você ganha 35% de bônus. Então, depositando aí uns 50 ali, mais ou menos ali. Não, 55 você fica com 80, cara. Ganha 25 de bônus aí. Bem top, cara. 50% de bônus, né? 35 do código amigo, mais 15% do nick e fora o brindezão de 8 a 50 reais aí que você ganha fazendo aí no formulário da descrição. Exemplo, se você der postar 50 reais, você ganha um brinde de 30 a 50 reais, beleza? Se você der postar 50 dólar, desculpa, você ganha um brinde de 30 a 50 reais. Celina, você tem 40 dólar, só passar sua calma. Tá, abre uma de 6 dólares aí, uma só. Você tem 34 dólar ainda. Nossa, se para é God. Pode vir 16, isso daí. O Kaboom, esse dia, pegou uma de 16. A calma que eu dei pra ele. Eu, dois. Você tem 34 dólar. Abre uma de alp lá. Uma de alp? É uma caixinha que quase ninguém abre, né? Isso. É bom também que a gente vai testando, né? Pra não pro pessoal ver. Opa, passa, 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 passa. Sim, exatamente. É, pagou. Você tem 30 dólar. Abre uma de M4 também. M4, M4S ou M4A4? A M4A4. M4A4? M4A4. Ah, se move ou desolate, hein? Seria legal. Hellfire também. Mas não é Hellfire, cara. Ou não. Essa Hellfire só faltou tudo. Só isso. Você tem 27 dólar. Tá bom. Então, vamos agora jogar sério, então. Abre uma bumbum. Abre uma vez seu bumbum, tá? Abre uma vez o bumbum do telhinho aí. 23 dólar. Ih, ó o cara, velho. Pode vir em 15 dólar. Tá. Ah, é verdade. 23. Abre uma pedrinha. Uma pedrinha. Opa, veio Sirex. Sirex é bom. Pode vir 28 dólar isso daí. Quanto? 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 7 dólar. Você tem 17 dólar. Então, vamos lá, então. Abre uma... Abre uma daquela do lado da Covert lá, que eu esqueço o nome dela. Classified. 12 dólar. 12,20 você tem. Vamos ver. 12,20 é uma Coca de 3 litros. Aonde? Aqui. Guardian. Guardian. Oi, teu. Opa. 52. Vamos lá, então. Abre uma Covert. Uma só. Uma Covert. Só dá pra abrir uma Covert. Sacanagem, pô. Quer acabar menos uma? Uma Alpsimove? Ih, deu ruim esse ali. Ou não, né? Depende do estado. Deu ruim, sim, Karma. Falei? 1,70, Selim. Faz aprimoramento lá pra 10 dólar. 10 dólar? Ô, carai. Qual? Pode pôr a... Dragonfire. Dragonfire. Lá na direita, direita. Direita, ali em cima. Tudo, 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 tudo. Tudo nada, filho. Tudo nada. Ué, ué. Um e... E eu drogado? Deu ruim. Deu ruim. Beleza, guys. O Selim com 40 dólar fez 29. O Selim do céu. Tava testando as caixas pro pessoal ver, né? Mas, mano, pra mim tinha dado melhor, cara. É, o que ferrou sabe o que foi? A Shao Kahn e a... E a Angry Mermaid. Tá, beleza. 29. Eu com 40 dólar eu tenho que fazer 70, então. Puta. Já vou começar assim, guys. Pô, vem lá, Imperador, vem. Ah, não. Ah, não, Selim. É Karma. É Karma, velho. É Karma. Duas, velho. Relaxa que a gente vai ser no Profit hoje daqui, guys. Eu garanto a vocês. 57. E agora, duas cofins. Duas caixas do futuro pandão. Caralho. O cara quer me matar. Olha! 10 dólar nova, esse daqui é uns 20. 12, não. 18, beleza. 1,50. A gente vem aqui, ó. 1,50, ó. Uma fiasco rápida e vem aqui uma faca, cara. Só que não. Tá. Mano, primeiro de tudo, a gente começa aqui, coloca 5 dólar. 10%. Ó, não veio. Beleza, quantos que a gente tem, Selim? Temos 56, Selim. A gente perdeu 30 dólar. E o nosso objetivo é... No caso, pandão, a gente estaria com o que foi depositado. O que foi depositado. Fora o bom. Mas eu quero profitar no bônus hoje, o que não é recomendado. O que a gente vai fazer, guys? A gente vai profitar no upgrade, cara. Selim, vamos dobrar o valor de todos os skins? Bora? A gente sai com 100? Bora, vamos dobrar. Beleza, dobramos a primeira. Essas baratas aqui podem até dar ruim, porque não podem dar ruim as caras. 3. Veio. Deu ruim. Beleza, deu ruim a barata, então não tem problema. Essa daqui, vamos tentar colocar em 3. Mais do que dobrar, colocar uns 18% aí. Não veio, beleza. É bom que a gente joga um pouco do azar fora, tá ligado? E agora a gente vai pra uma skin carinha aqui. E tenta fazer 3.70, a gente faz 7. 7, 48%. Ih, foi rápido demais, cara. Não veio. Não veio. Não, não veio, não. Beleza, jogamos o azar fora, então vamos tentar uma de 24, velho. Essas daqui a gente não pode perder, cara. Tá, veio. Não veio. Meu Deus do céu. Guys, abometeu tudo ou nada, guys. Abometeu tudo ou nada, guys. Uma faquinha, Selim. Confia. 47%. Veio, guys. Veio, guys. Veio, guys. Veio, guys. Caraca. Veio. Manos. Tá vendo? É complicado. Depositamos 50 dólares ali, aí ganhamos 80 com bônus, 55, 80 com bônus, quase hipamos e no final conseguimos uma faca, saímos com praticamente o quê, a gente ganhou com bônus, 27 dólares no depostado. Beleza, profite. Não é difícil de profitar, é só questão de sorte e questão de arriscar um pouquinho, cara. Pra se você quiser profitar em cima do bônus. Se não quiser, se a gente quiser ter saído safe, a gente tava com 6 dólares em cima do depostado, né, Selim? Já tava com 6 dólares. Lembrando que as skins vêm mais caras. Vou te dar um exemplo. Essa faca aqui, ela é 77, certo? Só que ela não vem isso. Ela sempre vem mais cara fora do site, beleza? Ela nunca vai vir mais barata, tá? Gut Boreal. Ela é 77 no site, ela vai vir pra gente aqui, ó, 92, 84, tá vendo? Sempre vai vir mais cara. Então a gente tá no Profit ainda mais. Então é isso. Quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva aí, utilizem o código amigo. É isso. Dá um tchau, Selim. Valeu, pessoal. Tamo junto. É nóis. Valeu. Tchau, tchau.